Se eu morrer amanhã Não levo saudade Eu fiz o que fiz Na minha mocidade Amei e fui amado Beijei a quem bem quis Se eu morrer amanhã De manhã Morrerei feliz, bem feliz Se eu morrer amanhã Não levo saudade Eu fiz o que fiz Na minha mocidade Amei e fui amado Beijei a quem bem quis Se eu morrer amanhã De manhã Morrerei feliz, bem feliz Amei e fui amado Beijei a quem bem quis Se eu morrer amanhã De manhã Morrerei feliz, bem feliz Se eu morrer amanhã Morrerei feliz, bem feliz Eu fiz o que fiz Na minha mocidade Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Amém Amém Amém